Qual que é o seu nome primeiro, se apresenta aí? Chamo Rafael, Rafael, segundo minha bisavó, Rafaer. Rafaer? Rafaer, Rafaer. E, cara, Tico veio de um apelido aí de criança, tipo, era dentução do tic-tac, então veio dessa parada aí, conseguiu fechar a boca. E ficou, né? Coisa ruim fica, né? Os dentes melhoraram, não melhorou, mas arrumou um pouco, o apelido fica. O apelido ninguém esquece. Canuto é o sobrenome. Canato, Canato. Canato, desculpa, Canato. Canato é da parte do meu pai, é, Canato. E, na verdade, tem o evangelista no meio, né? Que é da minha mãe, Rafael, evangelista, Canato. Canato é o quê? Italiano. Italiano, se tem descendência, é italiano. Isso é italiano. Falando do bixiga, né? Falando do bixiga, de pizza. Tá vendo? Falou em mussarela. Tudo que é massa, meu parceiro. Tamo dentro. Nasceu aonde? Cara, eu nasci, só nasci mesmo, Santo André e já voltei pra casa. É mesmo? Eu sou da Zona Leste, né? A gente cresceu ali na Zona Leste, São Mateus, periferia ali da Zona Leste. Da hora. Bairro Jardim Três Marias ali. Foi onde passei a, vamos dizer aí, até hoje uns 40% da vida aí. Foi nas ruas ali da Zona Leste ali, meu. Caramba, até que quantos anos, mais ou menos? Cara, eu fiquei lá até os meus 23, aí me casei a primeira vez com 24 anos. Fui pai sedão também com 24. Aí fui pro centro e tal, aí depois separou, voltei de novo pra Zona Leste, revê os amigos. Da hora. Jogar aquele futebol. Depois, né? Me casei novamente com a atual esposa. A gente tem três filhos, né? A Aline. E aí tem o Cauê, o Caim e o Noa. 15, 14 e 10 anos. É, molecada milhão também. Hoje em dia a gente mora na Lapa. Ah, daqui? Aqui do lado. Aqui do lado. E o ateliê fica na Vila Maria, né? Que é próximo ali a Aricanduva até, né? Subiu a ponte da Aricanduva, já cai na hora ali. Conhece São Paulo? Tem, tem. Tá um rolê, hein, mano? Oxe, você tá louco, filho. E até eu te falava no ano passado, tava na doideira que a gente sai da Zona Leste, mas a Zona Leste não sai da gente, né? Não sai. Fui pra Lapa e meus filhos estudando na Zona Leste ainda, bicho. Olha a loucura. Era assim que 20 da manhã eu pegando a Marginal, cara, e levando esses moleques pra lá. Falei, o que eu tô fazendo? Do que adiantou? Logística brava, mano. Do que adiantou? Que logística, hein? Mas sobrevivi um ano aí, mas rolou. Da hora. Que, meus, é fogo, né? Onde você nasce, na verdade, por mais que depois você mude, enfim. Suas raízes, né? Suas amizades estão lá. Família, né, cara? Difícil ser você pegar e realmente, puta, sair daqui de vez, né? É. Fica alguma coisa ali. E você pega costume dos lugares, né? Eu já me mudei bastante, então teve uma época que, por exemplo, eu nasci em São Paulo. Cigano, cigano. Eu tô risada sempre. Você mora onde? Ah, já morei ali. Já. Conheço? Não, é verdade. Mas eu gosto de me mudar, eu acho da hora, mano. Mas sempre em São Paulo. Sempre em São Paulo, sempre em São Paulo. Mas eu, a maior parte da minha adolescência, eu morei em São Bernardo, depois fui pra Santo André, mas quando eu me mudei pra Santo André, meus rolês eram só em São Bernardo. Sim. Porque você cria raiz, né, mano? Você não consegue sair. Aí depois, quando eu fui pra São Paulo, agora é muito difícil ir pra São Bernardo. Voltar lá. Mas quando você muda, aí você percebe, né? Você fala, caramba, eu tô vindo muito aqui, mas eu não sou raiz daqui, né? Sim. Mas você cria raiz, da hora. É, eu tô me adaptando a fazer, na verdade. Um ano, um ano que eu tô na Lapa, né? Porque depois, aí eu me casei com a Aline e tal, e a gente ficou ainda depois morando na Aricanduva, tipo, uns sete anos, entendeu? E aí é muito recente que a gente tá pra cá. Então, assim, tô curtindo pra caramba, porque você tá perto de tudo aqui, né? Você tá nas marginais, você vai pra Perdiz, você vai pra Zona Norte também, e pra o próprio ateliê, na verdade, que eu pego o contra-fluxo de manhã na Marginal. Então, puta, é tranquilo, tô curtindo a Lapa, tá ligado? Da hora. Tô conhecendo ainda, né? Da hora. Mas dá hora.